Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu te garanto que não vai se arrepender. E olhem só Manos, pra começar eu quero falar da atualização do evento oficial de Halloween que vai começar na terça-feira dia 19, tá? Porque olhem só o que o Ian Zitz comentou no seu Twitter. Que a Stream Elements confirmou então a atualização 18.21 para a próxima terça-feira dia 19 de outubro. Ou seja, não vai ser uma atualização massiva, né? Já que se trata da versão 18.21. Só que mesmo assim vai trazer muita coisa interessante, né? Ele comentou o que esperar da atualização. Movimentação dos cubos 100% concluída. Ou seja, os cubos roxos que faltam chegar no centro do mapa, vão chegar no centro do mapa ali junto com o cubo dourado que já se encontra no local. Vai aparecer no mapa, né? Cidade do cubo, exatamente ali no centro do mapa. Revelação da Rainha do Cubo, né? Isso aqui é interessante, que é a skin secreta aqui da temporada 8. Novas cartas cosméticas, né? Que a Epic Games tá mostrando toda semana, né? Cartas aí, né? Com desenhos em relação a novas skins que vão chegar na loja. Tarefas Fortnite, pesadelos. E isso, né? Tem relação com os desafios, né? Que eu tinha comentado que vão ser liberados durante o evento. Que vão ter, né? Recompensas gratuitas também. Modo por tempo limitado. Ordem Petuosa, que apareceu no ano passado, né? Pelo jeito vai voltar nesse ano. E pode ser, né? Que venham mais coisas. Tudo isso, claro, na terça-feira. Então, a atualização, né? Já é confirmada. Vai ser na terça e a 19, né? Possivelmente vai ser aí por volta das 4, 5 horas da manhã, né? Como de costume. E, claro, né? Vou trazer todas as novidades aqui no canal pra vocês. E olhem só. Já que eu falei, né? Sobre o cubo, né? Que o principal do Halloween, claro, é a cidade do cubo, né? Chegando no centro do mapa, né? Os cubos roxos e o dourado ali, né? Fazendo a criação da cidade, vou dizer assim. E uma parada muito interessante que foi vazada é uma animação dessa possível cidade. Eu não sei se tem relação, né? De fato com essa cidade. Mas foi encontrada nos arquivos essa animação aí dos cubos. Conferem só. Provavelmente essa vai ser a animação, né? Tipo, sei lá, do vídeo aí do evento, tá ligado? Tipo, às vezes a Epic faz um trailer do evento e essa animação pode ser a entrada, né? Do evento e tudo mais. Ou quando a gente entrar no jogo, né? Aí no Halloween vai ter essa mini animação. Porque como dá pra ver, os cubos estão tipo vindo da nossa direção, né? Como se fosse um efeito ali 3D e tudo mais. Então me parece, né? Que vai tipo mostrar alguma coisa depois que os cubos aparecem nessa animação. Então o meu palpite é que isso aí vai aparecer quando a gente logar no jogo, né? Após aí a atualização do evento, tá? Mas não é confirmado mesmo assim. Achei interessante mostrar pra vocês que a Epic Games já tá trabalhando então nessas animações dos cubos e tudo mais, né? Que claro, o evento de Halloween tem forte ligação com o cubo dourado e os cubos roxos. E olhem só, rapaziada. Outro assunto que eu quero falar é sobre as cartas de Halloween. Bom, a Epic, né? Tá mostrando cartas e tudo mais, né? De skins que vão chegar e possivelmente a skin que vai chegar hoje à noite levando em conta, né? As outras skins que já chegaram na loja ao longo da última semana vai ser a skin do Kaws, né? Acho que é assim que se fala. Que é um artista aí muito conhecido que ele, né? Tem um personagem que tem o próprio nome dele que é muito famoso que é o que aparece nessa carta, tá? Que eu tô mostrando aí na tela para vocês. Então, de acordo, né? Com essa sequência aí, né? De skins que apareceram com relação às cartas pode ser mesmo, né? Que hoje à noite, daqui a pouquinho a skin do Kaws, né? Vai ser lançada na loja. A skin em si não foi vazada tipo a raridade a gente não tem noção de quantos e-bucks vai custar na loja de qualquer forma se você achou o personagem interessante, né? Fique ligado na loja hoje à noite possivelmente vai aparecer por lá. E outra coisa importante em relação às cartas é que quando a Epic, né? Colocou uma matéria no site deles falando todas as novidades, né? E vazamentos aí do Halloween e tudo mais eles mostraram algumas cartas para a gente duas dessas cartas em específico ainda não chegaram no jogo, né? Como dá para ver uma delas é a carta, né? Que mostra a mão do Midas que eu já falei, né? Que é a skin do Midas das Sombras que vai chegar no jogo mas ainda não chegou e a outra carta é da Múmia, tá? Que já foi confirmada pela Epic, né? Que a Múmia também vai ser lançada até o momento não chegou ainda então se você já tinha esquecido, né? A Múmia ainda vai chegar sim no evento de Halloween desse ano, né? A skin não foi vazada quem sabe ela vai ser vazada já na próxima atualização aí na terça-feira, dia 19 E rapaziada, um vazamento muito importante que eu separei aqui tem relação com o Naruto, tá? Ou pode ter relação com o Naruto não é confirmado Olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter que a Epic Games adicionou na última atualização um NPC nos arquivos do jogo com o codinome Bandana não tem nenhuma outra informação, né? sobre esse NPC mas será que ele tem relação, né? com o Naruto? será que finalmente, né? temos vazamentos, né? concretos sobre o Naruto chegando no jogo? Bom, claro, né? que a gente não pode tirar conclusão, né? 100% só por conta, né? do codinome aí desse NPC que é Bandana mas levando em conta, né? que o Naruto usa Bandana todo mundo sabe pode ter relação sim, tá? só que, mano os Epic Games também é bem inteligente, né? quando eles colocam, tipo um NPC, uma skin que sabe que a galera tá no hype, né? pra chegar logo, né? o Naruto com certeza é um dos personagens que o pessoal, né? mais tá ansioso pra chegar eles dão uma mascarada então pode ser que ao invés da Epic ter colocado direto nos arquivos do NPC com o nome Naruto, né? colocaram Bandana pra ele se identificar, né? que é o NPC do Naruto mas não dá na cara da comunidade o nome do NPC, né? afinal a Epic Games sabia, né? que o nome ia ser vazado pelos leakers bom, o meu palpite, manos é que não sei, não sei não sei dizer realmente não sei dizer eu já não gosto de palpitar sobre o Naruto aqui porque já foi confirmado que vai chegar na temporada mas não chegou em nenhuma das datas que eu tinha comentado, né? que era o aniversário aí do Naruto do lançamento também aí tudo mais então pode chegar numa data totalmente aleatória tá ligado? pode ser que a Epic vai esperar, né? passar o evento de Halloween porque, né? faria mais sentido lançar o Naruto, né? fora dessa época já que o pessoal, né? teria no hype de comprar skins de terror e tudo mais então pode ser que o Naruto vai ser lançado mesmo só no final da temporada mas quero deixar bem claro, né? que foi confirmado que sim o Naruto vai chegar aqui na temporada 8 pode ser que esse NPC é o início, né? vou dizer assim do vazamento do Naruto pode ser que somente mais tarde o NPC vai ser atualizado e de fato, né? vai chegar no jogo e a skin também vai chegar na loja, tá? então tá aí, manos um vazamento, né? que pode ter relação com o Naruto pode ser que não seja nada mas realmente é estranho, né? porque colocar o codinome Bandana, né? acho que sim isso pode ter relação com o Naruto de qualquer forma achei uma parada importante pra comentar com vocês já que se trata do Naruto, né? com certeza é um assunto interessante mas então é isso, manos espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você espera, né? da chegada aí da cidade do Cubo que vai acontecer na terça-feira será que vai ter, né? realmente um evento ali, né? pra criação da cidade como eu tinha falado recentemente com vocês ou só vai, tipo, mostrar no trailer ali do evento e quando a gente entrar no jogo já vai ter a cidade realmente não dá, né? pra saber ainda até o momento e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, né? também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em alguns assuntos e novidades interessantes, né? que vazou então um NPC que pode ter relação com o Naruto, né? chamado Bandana também vazou, né? uma animação que eu mostrei ali do Cubo Dourado, né? com os Cubos Roxos que possivelmente vai estar aparecendo de alguma forma no jogo já na atualização dessa próxima terça-feira então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui